Fala, agorizada. Tudo bom com vocês? A minha ideia nesse vídeo... Isso é porque eu queria ficar stealth aqui. Como sempre, a inteligência artificial desse jogo não decepciona nunca. Bom, a minha ideia era fazer essa caça ao tesouro e a missão do filho, tá? Só que logo que eu terminei a missão passada, eu não tava gravando, infelizmente. A Clara me ligou e falou, pelo amor de Deus, vem pra Esperanza que eu tô precisando de você. Então a gente vai lá, a única coisa ruim é que Esperanza tá mostrando que é a rank 9. O meu, por enquanto, tá 5. E isso é péssimo. Eu só tô parado aqui, ó, porque tem um helicóptero ali. E eu preciso muito daquilo pra ir rápido pra Esperanza. Tomar cuidado. Aqui já tá sem o negócio aéreo aqui pra me explodir, maravilha. Então roubar esse helicóptero vai ser um sucesso. Sucesso. Vamos. É só esse tanque de guerra não atirar em mim. Vamos. Isso. Só vamos. Beleza. Beleza. Eu só vou parar no caminho, em alguma... Em alguma bancada de ferramenta, porque eu quero trocar o tiro de veneno da minha arma. Não que ele seja ruim, mas eu preciso dar muitos tiros com ele. Talvez com o outro que eu tava, eu acho que era perfurante, ele era um pouco melhor. A gente tá indo pra... perto da Estrela da Morte ali, o prédio do Castilho. Ela disse que seria uma solução definitiva essa missão dela, pra pegar o Rosé, o El Pequeno, né, o Napoleão El Pequeno. Vamos ver. O helicóptero é um pouco mais fácil de posar que o... O avião. Então talvez eu consiga reaproveitar ele. Isso se não me estourarem antes, né? Ó, aqui na direita tem uma área que eu acho que eu não destruí a... Eu não destruí os mísseis dele. Vamos ver. Cara, num vídeo passado eu tinha... Eu tinha falado que o Far Cry tava com o maior mapa de todos, pelo menos parecia. Só que parecia não ter muita coisa nele, sabe? Ele parecia ser gigante, mas muita área aberta sem nada. Só que eu acho que eu me... Eu me enganei. Realmente, ainda mais olhando a cidade agora, essas áreas mais aqui de cima, parece ter muita coisa pra fazer nesse mapa. Não deu tempo. Não deu tempo de pular. Eu falei, eu vou esperar um pouquinho. Porque de repente... De repente... Onde é que eu nasci? Eu não acredito, galera. Ai, olha onde eles fizeram eu nascer. Não, 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 não. Ó eles me contando o que eu já sabia. Se você tentar voar na região de esperança, sua aeronave será abatida imediatamente. Eles podiam ter avisado antes, né? Numa boa. Só avisado que não ia rolar de jeito nenhum quando a Carla me chamou. Ou pelo menos, quando me derrubaram eu nasci aqui perto, né? Eu nasci longe pra caramba. Cara, deixa eu dar um zoom aqui. Não tô vendo mesa de fabricação nenhuma. Deixa eu guardar a arma. E vamos torcer pra achar uma. Será que essas casas aqui... Cara, tá bem bonita essa área, hein? Será que essas casas aqui eu consigo entrar em algumas? Cuidado com as opiniões enganosas. Falsos, hierenses e terroristas. Querem padecer nosso país por meio de ideias venenosas. Yara não será manipulada. Não preciso... É um procedimento padrão. O que é isso? Deixa eu passar. Isso. Boa. Tá. Mano, era aqui que eu... Que isso? Sai seu cachorro. Demônio. Essa aqui é a área inicial, não é? Esperanza? Não é onde eu tava? Opa, cheguei. Foi direto pra cutscene. Nem consegui passar na bancadinha. É, amigão. Era isso? Regra número 23, do Juan. Não, é tudo muito bem pensado, né? Dá pra ver que é um cara à frente do tempo dele. Outra corrida. E aí, time? Que bola! Cara, onde é que tá as ferramentas? Opa, esse lugar aqui é o do início, sim, não é? Voltei pra cidade principal. Claro que é o do início. É onde tava o prédio do... Do cara. Como eu sou novo? Sou o herói dessa bagaça há tempos, já? Agora deixa eu conferir aqui a cagada que eu fiz com o meu rifle. Com esse daqui. Não, é com esse aqui mesmo. Vamos trocar isso daqui, ó. Isso, é. O envenenamento é bom, mas ele reduz o dano da arma e eu não vi isso daí. Foi um vacilo gigantesco. Buena! Onde é que tá claro? Acho que eu achei, hein? Sem querer eu achei ela. Vocês estavam com saudade de um diálogo mal feito de NPC? Forçado. Verdade. É o mesmo. Ué, não era o Rosé que a gente ia pegar? E você concorda? Matar um ditador que envenenou a nossa terra e escravizou o nosso povo? Tô pensando no assunto. O que você acha? Nunca matei um presidente antes. Isso é um assassinato, Dani! Isso é droga pra gente! Tem que treinar matando outros, é isso? E você precisa disso. Você ainda vai virar uma lenda da guerrilha? Eu te ligo! Quanta animação. Ele tá certo. Mata o Castilho e a Libertar vai ficar mais forte. E depois disso? Quem sabe? Quem sabe? Vai lá matar aquele come merda. Viva a Libertar! Vocês têm alguma dúvida? Bom... Vocês têm alguma dúvida? E não liberando. Tudo isso aqui do mapa. Onde aqui o rank é 8. Rank é 8. Aqui é o rank é 9. Tudo bem, aqui é pior. Isso aqui vai dar errado? Tremendamente errado? Vamos lá ver, né? Pegar isso daqui. Carregar pendrive. E vamos na missão. Paraíso perdido. Eu preciso em 3 lugares. Dani, você precisa plantar os explosivos nos pontos de controle. Vá nos geradores e eles explodem bonito. Ok, ok. E como faço pra acionar eles? Não acione. A Clara e eu temos os guerrilheiros plantando bombas em toda esperança. Vai ser uma sinfonia de explosões. Você na tuba e eu rechando. Vamos, Dani! Me pula. Essas metáforas me dão um nó na cabeça. Lá tem dois. Vai ser mais punk, hein? Boa! Eu tenho que entrar aqui. Onde é que tá isso? A FNV está aqui para proteger vocês. Faça sua parte permanecendo em casa. Tem uma caixinha ou não? Boa! Pau, uma armosa, hein? Galera. Arnaldo, 50... Cara, eu tô meio perdido nessa missão, hein? O que é esse olho? É, foi a munição que eu coloquei que... Cagava tudo. É pra fazer alguma coisa aqui embaixo? Ah, vocês lembram desse lugar aqui? Eu não sei se é o... Eu não sei se é o mesmo esgoto, mas aparentemente é... É igual, não? É o mesmo. A gente passou com ali... Não, talvez não seja o mesmo. Bastante coisa aqui, hein? Uns itens... A gente vai sair no outro lado. Mas, de novo, eu não entendi pra onde que é pra ir. Mas eu sou um animal, hein? Eu tinha que ter segurado... O botão. Perigoso, hein? Boa! Ai, fodeu! Morri! Aqui, ó. Eu não acredito. Cara, o que me ferrou... Foi que aquele inimigo... Não morreu com um tiro na cabeça. Esse aqui vai morrer. Tá? Esse aqui tá sem capacete. Vai, levanta aí. Eu não acredito. Bom, ela foi pro outro lado. Dane-se. Merda! Um tanque! Vambora! Vamo lá! Vamo lá! Estouro! Parece boa, hein? Podia destruir tanque de guerra. Você pode desligar os drogas resultarão sanções graves. Tal como o cancelamento por vida. Arma pesada. Arma pesada. Por que que ele não abriu paraquedas, cara? Eu tava apertando... Não! É! Vamos ser imilisados! Vem falar comigo! Calma! Ali! Vamos viram! Calma! 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 Primeira Agora vamos pra segunda Paria Tá aqui do lado Cara, essa missão não era difícil E eu passei esse sufoco todo Deixa eu só ver se a arma que eu peguei Arsenal Ela continua aqui Estouro, continua Botar a bomba aqui Vamos fazer aqui por cima E derrotar todo mundo Aquele tanque de guerra, ele tá branco Então ele não deve ter ninguém dentro Por isso que a moça entrou da última vez A moça é ótimo, o inimigo Ainda bem que eu subi aqui dessa vez Cadê os caras aqui? Tô te vendo, engenheiro Entra no tanque agora, vai Entra nesse tanque Pra tu ver Mano, aqui parece que tá sem ninguém Eu só vejo aqueles dois ali na frente Três Tá, lá no fundo é bala Talvez eu nem precise matar eles Mano, que inferno que é esse cara Opa, eita, esse dedo torto aí Que inferno que é esse Dani Era pra ter aberto o paraquedas de novo A última bomba já foi E agora é nosso país Tô vazando Juan, todos os pacotes foram entregues Porra, se parece alguém do correio Por que não fala Juan, plantei as bombas Te mandei uma foto de escritor A caminho Eu tô no telhado, em frente ao hotel Caso tenha se esquecido Cara chato, hein Não adianta Saída Cadê o hotel? Ah, porra, cadê o hotel? Tamanho desse hotel na minha frente Vamos lá Aqui vai dar merda Não tem dúvida Por vários motivos Primeiro pelo meu nível Bom, agora Eu acho que não vai vir nenhum inimigo de trás Opa Tá, recupera a vida aí Não dá Vamos aos pouquinhos Só tem esse aqui? Não, não, não Para, para de pegar fogo Isso aqui vai pegar fogo até quando, velho? Opa, aqui tem uma mensagem Meu Deus, velho Que chatice Tá Tá Cara, não adianta Eu não vou conseguir entrar aqui Segura Coloca a cara aqui de novo Que? Ah, mano Vai, mete a cara logo Vai me ferrar É verdade E um médico o quê? Morre, cara Toma o remédio Meu Deus Tem gente atrás de mim Meu Deus, velho Que viver nunca foi tão desejado? Uma capital que contempla Todo o nosso passado Mas também olha Para o futuro Porém, mais uma vez Contra a suporte da revolução Mais um grupo de terroristas Mano, que missão difícil Contra a matilha De falsos zearenses A liberdade Não passa de uma câncer Que quer queimar Tudo o que construímos Até que o resto em cinzas Ah, ali pra baixo Só que agora O risco é muito maior Pois os falsos zearenses Consegui achar Você e eu Eles ameaçam A sobrevivência de Yara Ao me eleger Vocês Elegeram a verdade E a verdade é simples Não existe segunda chance Yara tem que produzir Não acredito que eu deixei ele escapar Cara, um headshot Não matar o cara Sem capacete Eu estou cagando Para o nível que ele está O que é isso? Olha, esse daí é pauleiro, hein? Mano O cara pegando fogo Tomando tiro E não para de vir na minha direção Olha isso Vai Vai Mete a cara aí, vai Cara, cobertura Hora de pegar o elevador Cadê o elevador? Suspenderei minha presidência Yara terá eleições livres como antes Ah, vai Cala a boca Compreende Compreende Alguém tinha uma dúvida Cara, certeza que vai ser Deve dar merda Tá vendo o Anton? Dani Não tem ninguém aqui Clara, eu acho que o discurso era uma gravação É uma armação Os soldados do Anton estão a caminho Vaza daí Foi você que me botou naquele barco Era pra ter morrido Eu fui o sortudo Qual é seu nome? Dani, e você? Sabe quem eu sou Você veio aqui matar meu pai Até onde eu sei se estava tentando fugir pra longe do seu pai Eu não devia ter feito Por quê? Por quê? Você foi o sortudo Ele é um monstro, Diego Ele foi criado assim E você não vai? Você não vai me matar? Só se disparar essa coisa de novo Caramba, velho Se eu fugir Ele me acha Se me achar Os ierenses sofrem E se mudar o penteado? O penteado poderia dar uma trocada, hein? Você tem família? Sim Procurando uma, Chiamako? Melhor sair de área Ele só vai parar quando todos morrerem Merda! Fica de cabeça baixa Por aqui Ditambores de merda O que será, velho? O Dani Desculpa, fica vendo Meu pai está doente Por isso ele não está aqui Será mesmo? Será que a gente vai conseguir fugir desse jeito mesmo? Eu não estou muito longe, não O que aquela bomba faz? Nada? Espera aí Vou botar o Molotov Opa Remédio Muito bom Mano Olha o tanto que demora Para morrer um inimigo nessa merda É verdade Ih, olha ali o É o doguinho Até esqueci dele Que errado Ó, o carro do Castilho O velocímetro está direitinho Tô tentando fugir Não sei se eu tô pro lado certo Objetivo concluído Para, consegui sair inteiro de lá Daninho, o que aconteceu? Como você escapou? Era uma emboscada Mas peguei uma lembrancinha na saída A caranga do Castilho Cheirinho de ditadura velho Não pegamos o Castilho Mas fizemos um belo estrago no regime Estrago? Você deu um belo chute Nas bolas do regime do Antón Vai beber uma cerveja Vai, você merece Aí, você já ouviu alguma coisa Sobre o Castilho está doente? Não, por quê? Ah, ouviu os guardas falando por alto Lutar ou correr Tá bom É galera Eu assim, eu tô odiando esse cenário no momento Subiu de ranking Maravilha Mas odiando num nível que vocês não fazem ideia Eu não consigo andar na cidade Deixa eu ficar aqui no canto Porque aqui no canto Opa, veículo terrestre Consegui o veículo do Castilho Qual que é a próxima missão? Bom, aqui não tem nenhuma missão mais Eu vou ter que voltar e fazer a missão Do Philly Ou pra cá liberou alguma coisa Ainda não Bom galera, mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui Esse vídeo ficou bem longo Muito porque eu morri várias vezes Essa isla aqui Bem interessante, hein Mas eu morri várias vezes Nessa missão Então deu uma demoradinha Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tá? Eu espero que vocês estejam gostando da história também Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder as notificações Muito obrigado E até o próximo vídeo